Vambora na Fly, já chega clicando nessa bomba cara, chega clicando, se não clicar não vem, se não... Sobrou pro Fallen, toma Marreco, cobre ele, beleza professor, fala dele, carrega essas mula porra, eu tô falando velho, a aula começou caralho, eu falei, eu falei, pega aí ó, pega aí cara, olha aí que beleza velho, que beleza, o Toddinho chora, olha que beleza velho, que beleza. No bolso, no bolso, cara, este homem é um homem acostumado, olha aí ó, aqui você tem que respeitar cara, você tem que respeitar um homem acostumado a calar a Dinamarca velho, tem que respeitar cara, tem que respeitar.